Antes de começar com a introdução aqui, eu quero avisar vocês que agora há pouco eles colocaram o seguinte lá no Twitter falando do update de amanhã. Olhem só o que eles escreveram. Uma nova forma de se refrescar chega amanhã, dia 18 de junho, com a atualização da versão 9.30. A manutenção começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal. Então é claro que amanhã de manhã logo cedo estarei trazendo todas essas novidades aqui para vocês e pelo que parece promete muitas coisas interessantes, já que não se trata de uma atualização de conteúdo. Então fiquem ligados aqui no canal, amanhã com certeza terão vários vídeos da horas. E eles colocaram aqui no início uma nova forma de se refrescar. Então será que vai ser lançado um item que tenha a ver com bebida, alguma coisa assim? Muita gente está comentando que vai ser adicionada a batida de banana. Aquele suco de banana que apareceu no trailer da temporada quando o Jones bebeu a coitada da banana, tá ligado? Mas é claro, a verdade a gente só vai descobrir amanhã. Então agora sim, fiquem aí com o início do vídeo realmente. Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizado no vídeo de hoje como sempre, né? Vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Mas antes de tudo, eu quero fazer o anúncio do novo sorteio de 100 mil V-Bucks. Exatamente. Será bem parecido com o último sorteio, só que dessa vez terá 10 vencedores. Ou seja, cada um vai ganhar 10 mil V-Bucks, o que é muita, muita coisa. Então se você se considera um cara meio azarado, eu fiquei de boas, porque dessa vez você terá mais chance de ganhar. E para participar é muito simples. É só você gravar um vídeo comprando qualquer item na loja, usando o meu código de apoiador BKS Vagabos. E você também tem que mostrar a loja de itens logo após a compra. Porque nesse mês, eles lançaram a opção de desfazer a compra na loja. Ou seja, você grava um vídeo mostrando a compra do item, usando o meu código. E logo após a compra, você mostra a loja de itens novamente. Assim você estará participando bem de boinhas, ok? Então você publica esse vídeo no Instagram ou no Twitter, usando a hashtag Vagabito. Só que lembrando, se você publicar o mesmo vídeo mais de uma vez, eu não vou estar considerando a sua compra, ok? E como foi no último sorteio, a cada 100 V-Bucks gasto na loja, você vai receber um número da sorte para concorrer. Ou seja, se você comprar um item de 2 mil V-Bucks, você vai receber 20 números. E se você comprar um item, sei lá, de 500 V-Bucks, você receberá 5 números e assim por diante, beleza? Ou seja, quem comprar mais itens, terá mais chance de ganhar aí uma premiação. E caso você ficou na dúvida sobre essa parada dos números e tudo mais, confere lá no meu Instagram. Eu deixei salvo em destaque o resultado do último sorteio, em que eu mostro a tabela que eu faço, bem organizada, tudo certinho, com todos os números. Caso você ficou na dúvida, dá uma olhadinha lá, ok? E o sorteio termina no dia 31 de julho. Então você tem mais ou menos um mês e meio para estar comprando qualquer item. Lógico que você gosta de estar participando do sorteio de 100 mil V-Bucks. E o resultado do sorteio vai acontecer no dia 1 de agosto. E eu vou publicar nas minhas redes sociais. Então, boa sorte para todo mundo que for participar, né? Vamos ver quem serão os 10 grandes sortudos que levarão para conta 10 mil V-Bucks. O que é uma quantia muito, muito da hora. E é claro, já quero agradecer a todo mundo que for participar. Porque só usando o meu código BKSVAGABES, você já está ajudando demais que o conteúdo do canal, ok? Mas bom, rapaziada. Agora sim, falando das novidades do Fortnite. E para começar, eu quero falar dos 3 últimos Fortbytes liberados. Na semana passada, não teve uma categoria secreta. Mas teve um Fortbyte na tela de carregamento. Olhem só, é o de número 20. Encontrado em um local oculto na tela de carregamento 6. Esse local oculto fica lá em Torre Snell, na Torre do Relógio, tá? É só você cair lá em cima na Torre do Relógio e pegar o Fortbyte bem facinho. Exatamente onde eu estou mostrando para vocês nesse vídeo. Outro Fortbyte liberado é o de número 30. Encontrado em algum lugar entre as colinas assombradas e o parque agradável. O Fortbyte fica bem no meio de dois grandes pinheiros. Exatamente nesse local onde eu estou mostrando o vídeo para vocês. Entre duas montanhas bem grandes, bem fácil de achar também. E o último Fortbyte liberado é o de número 58. Acessado ao usar o gesto Trombone Tristonho no extremo norte das Margens Snobbs. Então para estar pegando esse Fortbyte, você precisa ter liberado o gesto da categoria 46 do passe livre. Você equipa ele e vai lá na última casa em Margens Snobbs. Aquela casa que foi totalmente destruída na semana passada. Logo à frente dela, você encontra o Fortbyte, você usa o gesto e libera ele tranquilamente, ok? E bom, mano, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre uma possível nova arma. Nesse final de semana, aconteceu a Pro AM. Que no caso, foi um evento que reuniu vários streamers famosos de Fortnite, Pro Play e tudo mais. E também celebridades do mundo inteiro. E é o seguinte, durante esse evento, a Epic Games colocou um trailer mostrando uma possível arma que será lançada em breve no jogo. Olhem só esse vídeo aí. Como deu para perceber, o Jones usou um sinalizador e é claro que esse item ainda não está no jogo. Mas como ele aparece nesse vídeo, eu acho muito possível sim que ele será adicionado já nas próximas semanas. E um detalhe muito interessante é que no ano passado, eu fiz um vídeo de conceptos aqui no canal, falando de uma ideia de um item chamado sinalizador. E a ideia falava o seguinte, que o item será lendário da cor dourada de apenas um tiro. Ou seja, você usaria o item apenas uma vez. E para usar, você tem que dar um tiro para o céu. Então você mira no céu, dá um tiro e um airdrop cai em você. É como se o sinalizador chamasse um airdrop, tá ligado? E é claro que usando o item os inimigos vão saber onde é que você está. De qualquer forma, a gente não sabe ainda de fato como que o sinalizador vai funcionar no jogo quando ele for lançado. Mas seria bem interessante se ele fosse inspirado nessa concept aqui, feita ainda no ano passado, ainda postada lá no Reddit. Seria mais um item colocado no jogo inspirado em uma ideia da galera da comunidade. Por isso, comente aí embaixo a sua expectativa sobre o sinalizador. Se você acha que vai ser um item legal no jogo ou não. E também comente como que você acha que esse item vai funcionar aí no Fortnite Battle Royale. E bom, outra novidade bem interessante é sobre uma casa destruída lá no Parque Agradável. Ontem a famosa casa moderna que ficava no canto da cidade foi totalmente destruída. Tipo assim, essa casa não era tão popular. Se eu não me engano, era a pior casa da cidade, né? Tinha apenas um baú ali. De qualquer forma, muita gente ia ali quando pousava errado no Parque Agradável, tá ligado? A galera que pousava muito errado, né? Muito antes, acabava indo nessa casa para pegar um loot mediano de vez em quando até que dava conta do recado. Mas agora essa casa foi para o saco, né? Virou pó praticamente, foi toda destruída. E há alguns dias atrás, a última casa lá de margens snobes foi toda destruída também. E tudo indicava que foi pelo monstro gigante, né? Que fugiu debaixo do pico polar, já que ele entrou no oceano bem perto do local. Mas agora uma casa no centro do mapa, vou dizer assim, né? Bem longe, né? Da borda, foi destruída. Então é muito possível, né? Tudo indica, na verdade, que o monstro já está na ilha. Mas é claro, a gente não consegue ver ele de fato, né? Ele está invisível para nós, mas ele já está andando na ilha, né? E ele está causando algumas destruições. É bem possível que ele irá destruir mais casas, né? Ao longo aí das próximas semanas. Eu só espero que uma casa que eu goste não seja destruída, né? Tipo aquela casa no Super Shopping. Aquela antiga casa do cachorro, tá ligado? Eu curto bastante essa casa. Então, monstrinho, passa bem longe daí e nem chega perto dessa casa. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma notícia que fala o seguinte. Fortnite quase foi cancelado por ex-diretor de produção da Epic Games. Você que é fã do Fortnite, consegue imaginar um mundo sem o seu Battle Royale favorito? Na verdade, consigo imaginar sim. Só que com certeza será bem diferente, a minha vida será muito diferente do que é hoje, é claro. Se o futuro do jogo dependesse de Rod Ferguson, ex-diretor de produção da Epic Games, ele poderia nem mesmo existir. Durante uma entrevista para o Game Informer, Ferguson afirmou que se tivesse continuado trabalhando na Epic Games, teria cancelado o Fortnite. Antes de sair de lá, tentei cancelar o Fortnite. Quando ainda era apenas Salve o Mundo, era um projeto com alguns desafios. Como diretor de produção naquela época, o jogo não teria passado pelos meus parâmetros como algo que deveríamos continuar fazendo, explicou o atual diretor da franquia Gears of War. Para finalizar sua revelação, Ferguson disse Quando as pessoas me perguntam se eu não me sinto mal por ter deixado a empresa antes do jogo ter se tornado um sucesso, respondo Você deveria ter ficado feliz com isso. Esse jogo que vocês amam, essa sensação mundial, não existiria se eu tivesse continuado na Epic. Ferguson deixou o Epic Games em 2012 e o Fortnite foi lançado em 21 de julho de 2017. Ou seja, o cara saiu da Epic Games muito antes do Fortnite ser lançado, Mas imaginem só se o cara tivesse continuado trabalhando na Epic, né? O Fortnite provavelmente não ia ser lançado. Então muito obrigado, Ferguson, por ter largado o seu trampo aí na Epic Games. Com certeza o cara deve ter aquele arrependimento, né? No peito, assim, tipo Pô, o jogo agora tá um sucesso e eu abandonei a Epic muito antes, né? O cara poderia estar ganhando muito mais grana hoje em dia, de qualquer forma, né? Uma notícia que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje Com a sua teoria sobre o monstro que está destruindo algumas casas pelo mapa E também o que você acha do sinalizador que foi anunciado no vídeo que foi colocado nesse final de semana, né? Se você acha que vai ser um item legal no jogo ou não E também sobre o item que será lançado amanhã, pelo que parece, vai ser um refresco ou algo do tipo. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles querem saber dessas notícias e novidades E também para um amigo seu, né? Que adora participar desse sorteio, para ele ficar sabendo desse sorteio de 100 mil V-Bucks Vai sabendo, ele pode acabar ganhando 10 mil V-Bucks na conta Uma quantia muito, muito bacana E é claro, para todo mundo ficar ligado aqui no canal amanhã de manhã, logo cedo E estarei trazendo todas as novidades da versão 9.3 Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! E até a próxima. E aí E aí